Hoje eu recebo aqui para a entrevista do TV Mulher a doutora psiquiatra carioca Annalise Giliotti. Esse nome é uma bandeira, já vamos falar sobre ele. Annalise tem uma clínica para tratar pessoas com algum tipo de dependência. Cigarro, álcool, drogas, jogo, internet, sexo, consumo. E ela também se destaca profissionalmente como mulher de ideias próprias e propostas que nos fazem refletir sobre a condição feminina. Mas é claro que eu vou começar por essa imensa e maravilhosa curiosidade, que é o fato de você, se dependesse dos seus vínculos familiares, jamais teria a profissão que tem. Porque Annalise é filha da atriz Lupe Giliotti, sobrinha do Chico Anísio e do Zelito Viana, o diretor, irmã da diretora Sininha de Paula, tia da atriz Maria Maia, além de prima dos atores Marcos Palmeira, Niso Neto, Bruno Mazeu e Lugue de Paula. Foi para fugir desse destino, desafiar o destino que você virou o que virou ou não? Você sabe de uma coisa engraçada? Eu acho que tem tudo a ver ser psiquiatra e ter família de artista. Não é porque artista é louco, não. Mas é um pouco. Não, não é isso, não. É porque, assim, eu era médica, meu pai era médico e eu ingressei na medicina por causa dele. E dentro da medicina eu encontrei na psiquiatria uma área de maior sensibilidade. Eu via, na época que eu comecei a fazer psiquiatria, os pacientes psiquiátricos eram muito mais caricaturas humanas do que hoje em dia são. E eu me lembrava dos personagens do meu tio Chico. Assim, o louco era, o paranoide, por exemplo, era um desconfiado excessivo, uma caricatura da desconfiança. A depressão é uma caricatura da tristeza, a mania é uma caricatura da alegria, né? E eu via aqueles personagens ali e eu me senti muito identificada com aquilo, né? Por que exatamente? Para você ser psiquiatra, você tem que ter a arte de se colocar no lugar do outro. O dom da alteridade. É, exatamente. Eu acho que empatia mais do que isso, assim. Eu acho que para ser psiquiatra você tem que ser empático, você tem que se colocar mesmo no lugar do outro. É um dom, né? Assim, você estar em uma consulta e entender o que é que o seu paciente sente. E para ser ator você também tem que ter isso. Assim, eu acho que o bom ator, e você também é uma boa atriz. Obrigada. Você sabe de que é que eu estou falando. Eu acho que você tem que sentir o que o seu personagem sente, para você ser um bom ator. Para você ser um bom ator, você tem que perdoar seu personagem quando ele faz alguma coisa ruim. Você tem que... Ou você não deve julgá-lo. Isso, é nesse sentido. É perdoá-lo nesse sentido, assim. Você tem que entender os motivos. Como psiquiatra, eu absolvo os meus pacientes. Como ser humano, às vezes eu posso condená-los. Você pode ter dúvidas, às vezes. Eu posso ter dúvidas dos comportamentos morais. Então, é tudo muito próximo de ser artista e ser psiquiatra. Analise, deixa eu fazer uma pergunta muito direta. Você tem mais pacientes homens ou mulheres? Meio a meio, eu não sei dizer para você. Eu posso estar enganada, mas eu acho que meio a meio. Eu queria saber como você vê a mulher que nos tornamos de 30 anos para cá. Por que essa data? Porque esse programa começou 36 anos atrás, né? Vamos dizer, ele terminou há 30 anos. Interessante. E voltou a ser. E muita coisa mudou de lá para cá. Eu queria saber como as mulheres têm encarado o que a vida reservou para elas nesses 30 anos. As mulheres, sem dúvida, têm mais liberdade. Eu acho que as mulheres não têm mais... Eu tenho um viés que eu tenho em consultório no Rio de Janeiro. Esse é um viés. Qual é? Que viés é esse? A mulher carioca é uma mulher muito mais livre que uma mulher nordestina. Sem sombra de dúvida. Isso é totalmente diferente. Mulheres cariocas têm mais liberdade de se vestir como querem. Acho que as mulheres paulistas também. De trabalhar. Muitas delas não foram criadas para serem donas de casa. Não foram criadas para serem casadas com maridos ricos. Muitas delas. Muitas não. Eu acho que as mulheres conseguem exigir mais dos seus maridos. Eu vejo isso. As mulheres ainda são... Dependentes. Emocionalmente dependentes. No mínimo emocionalmente dependentes. As mulheres ainda são mães dos seus maridos. Esse papel eu acho que é um pouco atávico. E vai ser difícil de ser retirado. Porque mulher tem essa coisa maternal. As mulheres se ressentem dessa maternidade, entre aspas, que você diz que nos ficou reservada? Quer dizer, essa maternidade, nós tomando conta dos homens da nossa vida? Em algum momento, a mulher chega e diz, eu não quero mais ter esse papel. Eu quero ser sua mulher. E não quero mais ter esse papel. E nesse sentido, o tratamento é importante. Porque esse papel de mãe, quando ele é excessivo, ele adoece seguramente o casal. E adoece também aquele marido que está dependente de droga, etc. Então, assim, no nosso tratamento, também vai essa redistribuição hierárquica. Quer dizer, a mulher é mulher e o marido tem que tratá-la como mulher e ser o homem dela. Porque se ele é o filho dela, acabou o casamento. Aquilo não é casamento. Aquele é o filho de uma mulher que cuida dele. Os que se drogam mais são os homens? Ou as mulheres têm se drogado bastante também? Depende da droga. As mulheres se drogam de drogas lícitas. Drogas lícitas são as drogas da alegria? Os bezos de azepínicos. Não. Anfetaminas, bezos de azepínicos, tranquilizantes, lexotam. Mas a anfetamina é para levantar. E os outros são para baixar. Regra geral, drogas de prescrição. Sei. Por isso que eu digo drogas lícitas. Eu sei que, me parece que o vício em anfetamina é brutal. Dizem que é pior que o da cocaína. A anfetamina pode ser tão ruim quanto a cocaína. Sim. Eu acho que a diferença entre a anfetamina e a cocaína é que a cocaína, quando ela é aspirada, ela alcança o cérebro muito mais rapidamente do que a anfetamina que é ingerida via oral. A cocaína não. Você em um minuto, um minuto e meio começa a ter efeito. Então, a chance de você ficar dependente é maior. Tudo que tenha efeito mais rápido, vicia mais. A sociedade está mais viciada em drogas? Está usando mais drogas? E você veria uma razão para isso? Vejo. Eu acho que a sociedade... Eu acho não. Isso é um fato. A sociedade está mais imediatista. Essa hipermodernidade está muito mais imediatista. A gente está num momento com essa era digital, Facebook, WhatsApp... Conexão por redes sociais. Essas conexões por rede social tornam a gente muito mais rapidamente acessível. É uma coisa impressionante. Então, assim, você quer uma informação, você tem imediatamente. Se eu quero conversar com você, Marília, eu falo com você, eu sei se você está online ou não e fico o pé da vida se você não respondeu na mesma hora. Marília, eu acho que você está me recusando, eu estou rejeitadíssima por você. Rapidamente. Eu coloco no Facebook as pessoas alguma coisa, as pessoas curtem e eu me sinto muito contente. Gratificada. Gratificadíssima. Do mesmo jeito que as drogas me gratificam. Annalise, e as drogas da felicidade? Existe o vício nessas drogas e que depois, se você deixa de usá-las, você está perdida assim que para? As drogas da felicidade, quais são as drogas da felicidade? Essas coisas, eu não vou dizer marcas, mas não tem uns remedinhos. Essas que dizem que broxam, sexualmente você fica péssima, mas parece que a vida está boa, está tudo em paz. Existem dois lados nisso que você está falando. Primeiro você chama antidepressivo de drogas da felicidade. Antidepressivo não é uma droga, não vicia. Antidepressivo é uma medicação que deve ser usada para situações em que a pessoa está com depressão. Entenda que são duas coisas diferentes. Uma coisa é um estado de adoecimento que você trata e o cérebro tem direito de estar doente. E outra coisa é você querer ser mais do que você é. Mas isso não é da natureza humana? Querer ser mais do que a gente é? É da natureza humana a gente querer ampliar os próprios limites. Isso é. Mas você, através de uma droga, querer fingir que é mais do que você é? Assim, isso é você inventar que é um super-homem o que você não é. É uma fraude, não só para os outros, mas é consigo mesmo. É uma fraude, para si mesmo. Venha cá, Annalise. Eu estou adorando essa conversa que dura semanas. Eu teria milhares de coisas para perguntar a mais. E eu milhares de coisas para conversar com você. Nós somos mais felizes ou não? Eu diria para você que somos... Eu não tenho dados científicos, mas eu tenho dados científicos para dizer o seguinte. Nós somos mais solitários. Tenho dados científicos para dizer isso. Sem que necessariamente a solidão venha acompanhada ao sofrimento. Posso dizer que sim, os solitários sofrem mais. Sofrem. Sofrem. Então somos uma sociedade mais sofrida. Nós podemos inferir por isso. Eu não tenho dados científicos assim. Não foi feita uma pesquisa para dizer se a sociedade atual é mais infeliz do que a sociedade anterior. Mas a gente tem dados de que 30 anos atrás, 20% dos americanos eram solitários. E hoje 40% dos americanos são solitários. Esse dado a gente tem. Estudo de prevalência da população americana em geral. Isso, obviamente, acontece aqui também, no Brasil. Eu não tenho sombra de dúvida de que aqui acontece também, porque a gente está muito influenciado pelos Estados Unidos. Muito influenciado por essa coisa de internet, dessa era digital. Então, assim, eu tenho certeza que a gente está mais solitário e a solidão seguramente não nos torna mais felizes. Como mulher, uma última análise. Como mulher, você como mulher, acha que nós mulheres, a mulher contemporânea, ela está num melhor lugar hoje em dia? Eu acho que sim. Eu não tenho dúvida de que a mulher contemporânea está num lugar melhor hoje em dia. Eu acho que a gente está, a cada dia que passa, galgando um lugar melhor hoje em dia. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado. E eu acho que essa é uma questão para todo ser contemporâneo, que a gente possa, dentro dessa correria da modernidade, que a gente possa ter um tempo para se pensar, para parar, se pensar e se conectar. Eu acho que isso é o mais importante. Um outro tipo de conexão, hein? Pelo amor de Deus, não confundam. Se conectar humanamente, consigo mesmo e com as pessoas que a gente ama. Porque se em algum momento a mulher era muito conectada aos seus filhos, a gente corre o risco de se desconectar nesse momento. E eu acho que a gente está num lugar melhor, num lugar melhor social, mas que a gente tenha o cuidado de não ter essa desconexão amorosa com as pessoas que a gente tem como significativas. Muito obrigada pela entrevista, Annalise Giliotti. Gostou? Acabou. Tchau. Até o próximo TV Mulher. Foi muito boa. Obrigada. Toda proveitória. Você imagina o que será seu futuro? Eu vejo ser mais bonita, vejo gostar de mais coisas, mais alimentos. E também eu, eu, bom, eu não vou poder beber, mas eu não vou querer não. Vai casar? Não. E o que que você gostaria de fazer, mas acha que não pode, porque você é menina? Olha, eu não sei, mas ao contrário, teria coisas que eu não ia poder se eu fosse menina. Tipo, eu não ia poder usar vestido, eu ia ficar ridícula. Vai ter filhos? Não. É assim, e também, eu não ia, assim, poder ficar, assim, usando uma borboleta, assim, tem blusas com princesa. Eu ia ficar também muito feia. Eu não ia rir na minha cara. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é ter poderes. Um poder da imaginação, da telepatia, que você imagina, você tá em algum lugar, e aí você abre um olho e você tá num lugar que você imaginou. Qual é o seu maior sonho? Um, duas.